Esse daqui é o mod mais insano do Among Us. Pessoal, vindo aqui ó, nesse laptop, olha só o tanto de cor que a gente tem aqui no Among Us, pessoal. Tem esse amarelo aqui diferenciado, tem esse azul diferenciado também. É um mod muito massa e eu tô aqui junto com o Scorpion. Vem aqui do meu lado, Scorpion, vem cá. Cadê tu, lipozeira? Fala tu que eu tô cansado. Eu tô aqui ó, tô com o vermelho vinho. Ó, calma aí, olha a minha cor, você já tinha visto essa cor cinza diferente? Eu nunca vi esse cinza, velho. Deixa eu mostrar uma outra cor. Olha o Mutano aqui jogando comigo, mano. Mutano tá aí também? É, fala com o Mutano, fala com o Mutano, Scorpion. O Mutano queimou a voz, o Mutano tá sem corda vocal aqui. O Mutano morreu aqui do meu lado. Entendi, mas morreu. Mas enfim, pessoal, é o mod mais insano. Deixem muitos likes aí, porque basicamente tem como a gente ser médico aqui nessa partida do Among Us. Vai ter médicos aí andando que eles podem empurrar o corpo, levar o corpo pra reviver. E também todo mundo pode entrar na ventilação. Vamos começar a partida, Scorpion. E aí a gente mostra aqui pro pessoal como que funciona esse mod insano de Among Us. Vamos nessa, mano? Vamos nessa, rapaz! Let's go então, família. Ó, pessoal. Eu sou tripulante. E você, Scorpion? Eu sou tripulante também, Lipão. Todo dia. O Lipão do P! Lipão do P? Como assim, Lipão do P? É o médico? Lipão do Paraguai. Lipão do Paraguai. Lipão do Paraguai me respeita? É sério, esse cara tá direto lá nos comentários dos vídeos. Eu vejo ele. É Lipão do Paraguai. Lipão do Paraguai, mano. Tô ligado. Gente, o Lipão do Paraguai, ó, é o médico, tá ligado? Que o nome dele é... Tá verde. Então, se eu morrer, ele pode puxar meu corpo e me reviver, manos. É uma coisa absurda. E outra coisa, cadê tu, Scorpion? Tô aqui na navegação. Nas armas, aliás. Ô, deixa eu te falar. Ó. É, você viu que todo mundo pode entrar na vente também? Mano, eu tô aqui, ó. Tô entrando na vente, tecnia elétrica, ó. Se você tinha morrido, que susto. Mano, todo mundo pode entrar na vente, família. É muito louco isso, véi. Ó o Lipão do Paraguai. O Lipão do Paraguai fez amizade comigo, mano. Fez amizade comigo. Ô, Lipão. É, você também tinha vontade de ser médico e tal, antigamente? Como é que era? Não. Porque eu assisti muito o Dr. House. Daí eu queria ser médico, mas depois eu falei, não, sai fora. Essa vida não é pra mim, não. Não, essa vida não é pra mim, não. Meu irmão é médico já, o Scorpion. Seu irmão é médico, né? É, eu não quero ser médico não, mano. Médico é muito... O irmão do Lipão é médico e trabalha pra caramba, né, mano? Nossa, trabalha demais, mano. Não tem como, não. Eu vou ser o Super, né? É. A gente trabalha bastante também. Paga Lumes. Ó o Lipão do Paraguai aqui, ó. Eu vou ficar com ele, mano. Tô com medo de ficar do lado do médico, porque o médico pode me reviver, pessoal. Ô, Lipão. Oi. Vamos fazer o seguinte, vamos ser segurança do médico, porque se matarem o médico, acabou a partida, né? É, se matar o médico, acabou. Só que a gente tem que fazer as tasks também, mano. O médico tem que seguir a gente, na real. É verdade, é verdade. Ele tem que seguir a gente, não é a gente que tem que seguir a gente. Ele tem que fazer as... Olha aqui, Scorpion. Ó. Vamos fazer a dança da ventilação? Ó a dança da ventilação. Ó a dança da ventilação, Lipão. A dança da ventilação, mano. Ah, moleque. Tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá, tu, tchá. Eu, não sou o impostor. Ai, que susto. Nossa. É um outro vermelho. O mutano... Tá. Onde? Mas por que reportaram, mano? Por que reportaram? Não reporta se achar corpo. Por que reportaram? Não pode reportar, Lipão. Você sabe por quê, né? Corpo nas câmeras. Não, mas não reporta. Não reporta, família. Não reporta, gente. Que dá ruim. Ô, Lipão. Ou foi self-report. É quando o cara mata e ele já reporta pra não desconfiar. Talvez ele viu alguém chegando e já matou e reportou, entendeu? Pode ser isso, Scorpion. Eu vou botar nele, mano. No Dino? Que aí? Aham. E o doutor tá falando que pode reportar sim, mano. Vamos passar a faca nele se a gente for impostor. Quer dizer, a gente não é, né, Scorpion? É óbvio. Mano, ele parece eu, né, mano? Esse doutor aí. A fotinha ali. Mas sabe o que ele parece? É. Ele é o apresentador do... É, parece o Luciano Hurt. Parece, parece. Esse aí o apresentador do... Do Oscar dos Games. The Game Awards. Ah, The Game Awards. Você assistiu The Game Awards? Eu achei muito massa. Eu achei, mano. Era massa. Ih, droga. Não era impostor. Não era impostor. Mereceu. Mereceu, mano. Mereceu. Quem é? Eu vou ficar junto com o médico aqui, ó. Explicando pro pessoal aí do seu vídeo, pessoal. É o seguinte. Se você... É tipo, tá morto e alguém reportar seu corpo, não tem mais como o médico te reviver. Então, você basicamente assina o sentido de morte do cara. Porque, galera, o médico, ele tem que achar o meu corpo aqui na partida pra ele poder arrastar, tá ligado? Mano, eu queria ser morto aqui agora, velho. Eu queria que o impostor me passasse a peixeira, velho. Ah, tá. Peraí, já tô indo. Mano, eu não consigo fazer uma task porque fica do lado da ventilação aqui, ó. Me mata, me mata. Eu não sei, impostor. Mentira só se... Você que é impostor. Vamos fazer a dança. Tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá. Que bosta. Que bosta, mano. Olha o doutor aqui, ó. Eu tô achando esse doutor meio pilantra, mano, esse maluco aí. Não, ele tá fazendo teste porque eu... Ah, não, o médico tem que fazer teste também, né? É, tem que fazer teste. Vamos seguir, vamos seguir o médico. Tchau, doutor. Mas tem um corpo aqui, tem um corpo aqui, tem um corpo aqui, ó. Ah, o corpo aqui, ó. Corpo aqui, ó. O corpo do médico? É o corpo do médico? Não, 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 tá aqui, ó. Arrasta, 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 arrasta. Arrasta, arrasta, arrasta o corpo. O médico não sabe ser médico, lipão. Ai, arrasta, arrasta o corpo. Bora, médico, e o arburo? É, mano, e o é cego, man? E o cego, bro, o médico não sabe ser médico, lipão. Ou será que bugou ele, tá entrando na... Ai, ó, conseguiu, conseguiu. Boa, tá arrastando. Ó, tá arrastando o corpo, família, ó. O médico tá arrastando o corpo. Vamos lá, vamos salvar esse soldado, família. Vamos salvar ele. É até o último homem do filme. É, Among Us. O último impostor. Ele salvou. Salvou, mano, o mutano voltou. E ele voltou todo verde, o mutano. Olha. Mas ele tava assim antes, não tava? Não, eu fiquei travado aqui, mano. Calma, tá comigo, tá comigo. Não, peraí, onde você tá? Não, você tá comigo, lipão, o que tá acontecendo? Eu tô aqui, ó. Tô aqui na portinha aqui, ó. Tá me vendo? Não. Ó, o doutor não é. O doutor não é impostor, ó. Fez a task. Vamos andar tudo junto. Não, ele não fez task não, lipão. Ele fez a task do scan. Certeza? Uhum. Ó, você também. Eu não tenho task do scan. Você não tem scan? Não. Todo mundo que não é impostor tem scan, lipão. Não, você tá zoando. Tá falando sério. Tá de caô. Você é impostor, então, lipão? Eu sou. Ah, eu queria que você ficasse nervoso. Mas você não ficou... É o oi! Quem? É o... Azul. Azul, 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 azul. 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 É o azul. O que que você viu ele fazendo? Azul escuro. É o oi. Arrastando o corpo. Pessoal, o impostor, ele pode eliminar a pessoa, arrastar o corpo pra um lugar escondido. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Deixa eu ser envergonha. É ele mesmo, lipão? É ele. Aham. Oi e tchau. Médicos, salva as pessoas. Oi e tchau. Oi e tchau. Vota nele. Alguém votou em mim, velho. Não fui eu. O mutano não foi morto, velho. Você viu ele arrastando qual corpo? O... Ah, não lembro agora, velho. Verde, verde. Era um verde. Era um verde? Era o mutano. Foi mal. Eu tive que portar ali pra... O mutano morreu, mas eu tive que expulsar ali, pão. Não, tá de boa. Tá safe. Eu posso ser o novo integrante da série do Minecraft? Então a gente tira esse mutano e coloca o Scorpio Zera. Ah, sai fora. O mutano é meu amigo. Ah, eu? Você é meu colega. É brincadeira, Scorpio. Não fica triste, não, mano. Ai, 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 ai. Alguém vai me matar. Ah, isso não pode enrolar. Quem vai te matar, liposeira? Eu acho que o azul, velho. Eu tive que parar aqui pra rir, velho. Eu tive que mutar pra rir. Por quê? Ah, por causa de uma piada que eu lembrei quando você falou que eu sou seu colega. É de uma música de um cara chamado Vampiro Doidão, vai. Ah, entendi, entendi. Vampiro Doidão. Ih, o doutor reportou, ele não é impostor, porque a gente viu ele fazendo scan, lembra? É, doutor, o que que deu? Adios vermelho. Quem? Você? O vermelho? Eu não sou o impostor, seu mula. Eu não sou, mano. Você fez scan pra gente. Galera, eu fiz scan. Vocês não vão acreditar nele, pelo amor de Deus. Mano, esse doutor tá... O Scorpio, pelo amor de Deus, mano. Eu juro por tudo que é mais sagrado, velho. Eu não sou o impostor, velho. Ele tá metendo louco. Eu sei, eu vi você fazendo scan, mano. Relaxa. E o que que a gente faz agora, mano? Vou votar no doutor. Pode ser... É o vermelho. É o azul, mano. Porque o doutor fez scan. E eu também. Então é o azul, seus mula. Sim, eu lembro de uma coisa, você não fez scan. Você falou que você não tinha scan, eu ainda falei que todo mundo tinha scan. Não, mas eu tô falando que eu fiz scan pra você falar pra ele, porque eu não sou o impostor. Você não confia em mim, mano? Não sou eu! Filha da mãe é você. Não sou eu, Scorpion! Filha da mãe é você. Caraca, eu tô muito demais. Então a voz tá cortando pra mim, mano. Tá cortando a voz? Tá cortando. Eu não sou eu, Scorpion. Ah, Scorpion, para de me ter o louco, Scorpion. É a mesma vez na vida. Eu vou botar os lados aqui, né? Não, eu te... Mano, eu te dou... Velho, se eu te matar, eu te dou dois mil reais hoje, velho. Tá bom, então. Me manda. Eu não vou te matar, porque eu não sou o impostor, velho. Eu não sou, eu juro por Deus, mano. Eu quero os dois mil reais, porque é você, velho. Mano, se eu te matar, Scorpion, eu te dou dois mil reais hoje, velho. Agora? Eu juro pra tu. Dois mil. Agora. Abro o aplicativo do banco, eu te passo. Mão pra cima, mão pra cima, e eu não quero vender do cruzado. Mão pra cima, fala que você vai me dar dois mil reais. Eu vou te dar dois mil reais agora, Scorpion. Se eu for o impostor. Então vamos arrumar a luz. Bora. Vamos arrumar a luz, vem aqui, ó. Então, pera aí, é o BH. Vamos andar junto. Vamos andar junto. Então é o BH ali, pô. Vamos apertar o botão e falar que é o BH. É o BH, é lógico que é ele. Só que tem que arrumar a luz, tem que arrumar a luz. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Fica aí, tá? Não, 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 não. Não, eu vou junto contigo, mano. Não, a gente vai morrer, mano. Eu vou acender a luz e você aperta o botão. Você vai lá apertar o botão. É o BH aqui, é o BH. Me matou. Merda! Falei, mano. Falei que era azul, mano. Caraca, Lipão. E você metendo louco, achando que era eu, né, seu vagalume? Eu jurava que era você. Eu tinha certeza absoluta que era você. Ah, mano, para, velho. Não confia em mim, mano. Aí é só falar dos dois mil que você fica em choque, né, papai? Ah, dois mil? Dois mil? Ai, mano. Ai, mano. Caraca, Scorpion zera. Mano, me diz uma coisa. Qual que é a diferença, Scorpion? Nesse mod do impostor para o não impostor? Só para eu saber. Ué, o impostor mata e o não impostor não mata. Não, mas você consegue entrar na ventilação também? Sim, eu consigo entrar na vente e tal. Tudo certinho. Ah, o bagulho é louco, né, Scorpion? Eu só não posso arrastar corpo, né? O impostor consegue arrastar corpo. O médico também consegue arrastar o corpo, pelo que eu saiba. É, o que eu saiba consegue. E é isso, mano. É, o médico consegue arrastar corpo também. Tipo assim, eu matei você, aí eu te arrasto aqui, né? E fica aqui escondido, né, Scorpion? É isso, né? Você me matou antes, seu pilantra. Você deixou o pai de família morto ali. É, o pai de família tá morto, mano. Eu te matei e te escondi ainda. Arrastei teu corpo, velho. Como é que você tem coragem de matar o pai de família, Lipão? O pai de família? Matei, matei. Agora eu vou arrastar o corpo dele. Vem, vem, vem. Arrastei, arrastei. Deixa eu ver onde é que você tá. Calma aí, deixa eu ver onde é que você tá também. Tô aqui no reator. Tá, tô indo aí, tô indo aí. Deixei aqui, ó, escondido, ó. Deixei o corpo dele escondido ali, ó. Onde é que você deixou? Vamos ver se é um lugar bom primeiro, né, mano? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá, tô vendo. Nossa, tá bem escondido mesmo. Bem escondido. Olha aí, o doutor tá indo aí. Ai, eu ia matar ele. Opa! Reportaram alguém. Reportaram alguém. Vamos ver, vamos ver. É, reportaram você. Onde você achou o corpo, doutor? A gente tava entrando na vente. Parar, mas fica de boa. É que eu gostei da sua skin. Olha que mentiroso, que sem vergonha, cara. Que mentiroso, eu gostei da skin dele, mano. Escorpio, então o impostor pode arrastar corpo, o médico também pode arrastar o corpo, só que o médico revive, né? E o médico é o Pedrinho aqui, ó. Pedrinho. É, eu fiquei meio bolado, então era por isso que eu queria saber pra mim a diferença, né? Pra você não fazer coisa errada. A diferença de impostor pro não impostor? É, agora entendi o porquê que você fez isso. A diferença do impostor que, mano, se você chegar perto de mim, vai ser assim, ó. Vapo. 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 Ó, é... Vamos esquipar, então? Skip. Já era? Já era, ó. Skip, ó. Ah, moleque! Caraca. O doutor falou que tava... Que eu tava assustando ele, né? Escorpiozeira peluda. Mata bem, você fica matando todo mundo. Eu vou esconder o corpo dele. Aonde que é um bom lugar pra esconder o corpo? Me dá calma. Ah, atrás... Sabe na elétrica? Na elétrica, sei. Na parte de trás, lá, perto da vente. Lá é um lugar bom, eu acho. Olha, ó. Eu acho que é. Dá pra matar aqui do lado do médico? Sim, ele vai reportar ali o corpo, né? É melhor não, então, né? É melhor não, né? Senão ele vai, tipo, expulsar na nave. O Loli matou o cara na minha frente, Lipão. Matei o cara e escondi ele aqui, ó. Ah, e o BH viu! Não! Não, BH. Não, 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 BH. A gente é amigo, BH. Nós é amigo. Já, Lipão. Nós é amigo, BH. Nós é amigo, BH. Não faz... Eu acho que ele não viu, não, hein? Ele não viu, não? É, não tá fazendo nada. Ele poderia ter reportado o corpo. E, pô, você matou o BH. O Pedro viu. Ou não. Arrasa, gurbada, gurbada, gurbada. Arrasa, não! Ah, já era, professor. Já era, já era, já era, mano. Já era. Eu vou acusar, sei lá, mano. Eu vou acusar o... O doutor, qualquer coisa. É o doutor. É o doutor. Calma, calma, calma. É o roxo. Ganhamos! Alguém saiu, vocês ganharam. Boa! Ganhamos! Mano, a gente foi muito pilantra. A gente ia matando e ia escondendo o corpo da pessoa, velho. O impostor escondia o corpo. O impostor que guarda os corpos. E aí, Scorpio, mete medo ou não mete medo? Mete medo, velho. Sai fora. Tá maluco, família. Ah, agora eu sou médico. Você é médico, Lipão? Eu sou médico, Scorpio. Agora eu sou médico, mano. Ó, então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos andar junto, eu e você. Beleza. Que daí eu consigo proteger você e você me protege. Porque assim, imagina, vamos dizer assim, que veio o impostor pra cima da gente. Mas se você for o impostor e você me matar, mano, aí a gente tá ferrado. Daqui a uma partida. Daqui a uma partida, mas não é o impostor. Mas eu não vou te matar porque eu não sou impostor. Agora imagina o seguinte, Lipão. Veio o impostor pra cima da gente. O que eu vou fazer? Ele vai querer me matar e não vai matar você, né? Exatamente. Então é isso que a gente vai fazer agora, mano. A gente vai pegar. É. A gente vai dar isso aqui ou você não tem segurança. Olha, galera. Ali embaixo, ó, tem a... A gente pode arrastar. Eu tô trancado aqui, Scorpio. Eu posso arrastar... É, eu posso arrancar, mas eu vou ir pela ventilação aqui. Eu saio, ó. Tá, mas então... Mano, achei um corpo. Achei um corpo, Scorpio. Leva na medbay. Leva na medbay. Aqui, ó. Aqui, ó. Me ajuda. Me ajuda a transportar. Vamos rejuver esse corpo. Bora, 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 bora. Não! Me mataram, velho. Me arregregou o corpo. Já era pro cinza, família. Já é, Elvis. É, não. Você jogou bem, mano. Jogou bem, ó. Era o meu expostor e eu era o médico. Não deu bom nem pra mim, nem pra tu, velho. Não, os dois morreram, velho. É, mano. Que bad. Galera, esse mod aqui é o mod mais louco que eu já joguei. A gente pode ser médico. A gente pode entrar na ventilação. Todo mundo pode entrar na ventilação. Quem gostou e quer mais, deixa aquele joinha aí, monstro, que eu vou jogar mais vezes aí com o Scorpion. Valeu, Scorpion. Tamo junto, galera. Beijão, é nóis. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E Scorpion, quase que eu te pago os dois mil, hein? Quase, mas não vai ser hoje, não. Não vai ser hoje, não. Quase.